Só que tinha uma campanha diária, era o Jornal da Tarde, na época que existia, contra a minha administração. E tinha também vários, acho que eram desembargadores, os juízes que moravam em volta do Ibirapuera, que não queriam que construísse nada lá, porque diziam que ia piorar o trânsito, ia desvalorizar a região, ia piorar o trânsito e tal. E a campanha era diária e eles trucidavam o investimento, que não era gasto da cidade, era gasto da parte privada. E aí tinha a questão do trânsito, que nós não tínhamos feito estudo do impacto. Bom, não era de verdade, era político, mas a TIM resolveu tirar o time de campo.